A fé tem pra eu ouvir As vezes não é fácil prosseguir Eu sei, quanto mais tenho fé As montanhas surgiram Mas a verdade eu não vou negar Serei como Estevão no alvo da perseguição Terei o poder Os sinais farei Entre o povo nada vai poder me enganar Nem as pedras que me lançam Vai calar minha voz Vai fazer minha fé se intimidar Toda a pegada que recebo Eu sei, é porque o inferno me incomodou Toda a pegada que recebo Eu sei, a verdade é escondida Eu revelei, o céu se abriu com o tempo Vamos, a direita de Deus É Jesus Levanta a mão para a glória Aleluia Eu vou, mas a perto do céu, perto do meu Deus Toda a verdade é que recebo É Jesus O céu se abriu com o tempo Vamos, a direita de Deus Levanta a tua mão para a glória Ou valem Linda, olhe Oh, você adida é esconda Joga, pega, joga E já virá no chão, já virá no chão Cada pedra que virá, levanta muitas olhadas E já virá no chão, já virá no chão Cada pedra que virá no chão, Jesus, eu fere Você diz que é verboa de Deus, mas se você quiser ver, não Quem me suporta a sua garra? Jesus já está aqui, quem está sentindo a glória dele? Quem está sentindo? Verás, que me lancha no chão Vai calar minha voz, vai fazer minha fé Se intimidar Já cansou, joga a pedra, né? Já cansou? Pode jogar Cada pedra que recebo, eu sei É porque o inferno eu incomodei Cada pedra que recebo, eu sei A verdade eu estou de leve O chastinha vem acolhendo Vamos, a direita de Deus Levanta a tua mão Levanta para o olho, para o seu olho Levanta para a cabeça, diga Diga, diga, diga Se cada pedra que é puxada Sobre mim É porque o inferno Eu estou incomodando Incomode o inferno Incomode o inferno A direita de Deus É Jesus Irmão, pega a tua pedra Joga a pedra nela Não tem preocupação, não Não se preocupa, não Traga a pedra, a tela chata É porque Ela está incomodando o inferno Tem gente que não está sendo apedrejado É verdade Não está incomodando o inferno Já abrirá o céu Já abrirá o céu Cada pedra que me mancham Jesus eu creio Já abrirá o céu Já abrirá o céu Cada pedra que me mancham Jesus eu creio Já abrirá o céu Já abrirá o céu Cada pedra que me mancham Jesus eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Aleluia! Aleluia!